Uma notícia animadora para o futebol feminino. Vai ter Mundial, Márcia. A FIFA anunciou hoje a primeira edição de Mundial de Clubes Feminino. A competição vai ser disputada a partir de 2026, entre os meses de janeiro e fevereiro. É o que mostra o conteúdo Itatiaia lá no nosso site. O Mundial Feminino vai contar com 16 equipes e será realizado de 4 em 4 anos. O local da primeira edição, o formato do torneio e a distribuição de vagas entre os continentes ainda vão ser detalhados pela FIFA. Entra lá na nossa página de esportes da CNN Brasil para poder conferir essa matéria completa. As bravas devem estar animadas para disputar, né? As bravas são as jogadoras do Corinthians. Eu adoro esse apelido, bravas. Acho muito legal isso. Eu também gosto. Márcia, aproveitar que a gente está falando de futebol feminino. Na madrugada, de quinta para sexta, a gente tem a definição se o Brasil vai ser ou não o sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Só lembrando. De quinta para sexta agora? De quinta para sexta agora. Tanto é que o Edinaldo Rodrigues já está na Tailândia. Bacana. Torcendo muito para isso, então. Obrigado, Ludmila Kandal. Até a próxima. O Edinaldo Rodrigues já está na Tailândia.